Aproveito agora o final do ano para agradecer todo mundo aqui na Leste. Em nome do presidente Bacelar, a gente agradece toda a equipe, todos os funcionários da Leste pelo apoio ao longo do ano. A gente chega agora em dezembro com a sensação de que foi um ano produtivo, que a gente conseguiu avançar em muitas pautas, em muitas questões. E deixo aqui minha mensagem de um feliz Natal, um 2024 com muita saúde, muita realização para todas as pessoas que acompanham o trabalho dos deputados e que estão torcendo para a gente conseguir desenvolver cada vez mais um Estado com mais qualidade de vida para todos nós.